Música O Ebraia aqui, ele faz o atendimento para quem está querendo abrir uma empresa, então potenciais empresários, quem já tem o MEI, por exemplo, quem está querendo abrir o MEI, a gente tem muitas pessoas que querem abrir o MEI. Música Tem os cursos também de empreendedorismo, de marketing, de finança, jurídico. Música Esse ano a gente teve 1.022 atendimentos aqui. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.